Olá, tive uma semana incrível, de muito trabalho e alguns presentes, algumas encomendas eu recebi essa semana. Recebi um envelope do CRT, deve ser o meu certificado de renovação junto ao CRT. Recebi uma encomenda da minha aluna, Janete Santos, vou abrir daqui a pouquinho para vocês verem. Recebi também mais um presentinho que minha esposa Vilma me mandou, vamos abrir junto e saber o que é. E também recebi da equipe do Érico Rocha um presente, uma encomenda, deve ser uma placa. Vamos abrir? Fica comigo para você conhecer os presentes e conhecer um pouquinho mais de como foi a minha semana. O primeiro presente da semana, vamos começar então aqui com o envelope que eu recebi do CRT, do Conselho Regional dos Terapeutas. Vamos abrir aqui, abrindo aqui o envelope. Opa! Vamos ver o que temos aqui dentro. Ah, que legal! Olha aqui, ó. Meu certificado, certificado de terapeuta do CRT, Conselho de Autorregulamentação da Terapia Holística. Certificado de Terapeuta Holístico Credenciado. Então, o CRT, ele nos manda todo ano o certificado de terapeuta credenciado junto ao CRT. Adorei! Bacana! Obrigado, CRT! Vamos abrir o nosso outro presente que eu ganhei essa semana? Vamos lá? Fica comigo aqui. Vamos lá? Vamos lá? Que presente é esse que eu ganhei da Vilma, da minha esposa Vilma? Vamos abrir aqui? Vem, aqui tem uma caixinha. Olha só! Vamos ver o que tem nessa caixinha que a Vilma me mandou. A Vilma, minha esposa, ela é cheia de surpresas, né? De vez em quando ela compra alguma coisa, ela só me fala, ó, comprei um presente para você que vai chegar. Quando chegar, você abre. Então, olha aqui, vamos abrir aqui mais esse presente que eu recebi da minha esposa Vilma. Vamos lá? Vamos abrir aqui junto comigo? Olha uma caixinha. Vou colocar o plastiquinho aqui embaixo. Vamos abrir a caixinha? Vamos abrir junto comigo? Uau! Ué! É mais um pezinho! Olha só que legal aqui, ó! Mais um pezinho! Ela já me deu um pezinho a semana passada. Deixa eu entender esse pezinho aqui. Ó, um pezinho novinho. Vamos ver? Eu tenho outro pezinho aqui, certo? Ah! Olha, esse aqui eu ganhei hoje. A semana passada ela me deu esse aqui. Esse aqui que eu ganhei a semana passada é o pé direito. E esse aqui que eu ganhei hoje é o pé esquerdo. Agora fez um parzinho. Olha que legal! Esse é o presente de hoje. Esse aqui chegou a semana passada. Mais um presentinho para mim. Mais pezinhos para a gente treinar, fazer as nossas aulas. Adorei, adorei, adorei! E esse presente aqui veio direto da equipe do Érico Rocha, né? Que ele promove, né? Ele é o mentor aqui no Brasil do projeto Seis em Sete. Eu participo de mentorias com o Érico Rocha, né? Com a equipe dele no Plat, Seis em Sete. E a equipe mandou para mim. E aqui já está dizendo o que é, que eu estou na expectativa de abrir. Que é, na verdade, é que é um troféu. É uma placa que eu acho que é um troféu. Tipo uma placa. Vamos abrir? Vamos abrir? Ai, 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 ai. Vamos abrir. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Plástico para lá. Beleza. Insider, ó, atenção, não abra. Como assim, Érico? Não abra. Ai, meu Deus do céu. O que você vai fazer comigo, Érico? Ó, eu vou ler aqui. Eu não sei, eu estava na expectativa de abrir. Fórmula de lançamento. Insider, atenção, não abra. Antes, pegue o seu celular para gravar a sua reação ao abrir este recebimento. Ai, mais que especial. Não esqueça de postar na comunidade. Espera o seu vídeo, Érico Rocha. Cara, eu cheguei aqui. Vamos lá. Érico, abração, querido, para você, para toda a sua equipe, o seu irmão, o Hugo, enfim, toda a família do Fórmula de lançamento. Eu não vou falar o nome de alguém aqui, senão eu acabo esquecendo de alguns aqui. Mas um abraço para todo mundo. Vamos abrir, então? Já estou gravando para vocês aqui, ó. Ai, 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 vamos ver. Vou tirar aqui o selo aqui que ele mandou para eu abrir. Ó. Meu Deus, que loucura. Vamos abrir aqui? Vamos pegar a faca aqui. Ai, ai, ai. Cuidado, Roberto, pelo amor de Deus. Cara do céu. Vamos abrir aqui? Isso. Tirar o lacrezinho aqui do lado. Pronto. Desse lado. Vamos abrir o outro lado. O outro lado. Cara. Abrir aqui. Opa. Vamos lá? Abrindo junto comigo. Ó. Tchan, 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 tchan. Mais um recadinho aqui, ó. Vamos ler o recadinho antes da gente ver a placa? Ó. Para vocês aqui, ó. Quem quiser depois ler também junto, ó. Você dá uma pausada no vídeo e lê o recadinho aqui. Beleza? Mas eu vou ler para vocês. Vamos lá? FL, né? Fórmula de lançamento. Insider. Uau! Poucas coisas deixam um mentor mais realizado do que ver um aluno chegar na faixa preta. E você chegou. A faixa preta é sua. Uau! Você conseguiu superar a marca de 2 milhões de reais de faturamento no mesmo ano com lançamentos através da mentoria do Fórmula de Lançamento Insider. Obrigado, cara. Obrigado pelo reconhecimento. Vamos seguir aqui que eu estou emocionado. Eu sei que você já sabia que não seria fácil. Realmente não foi. Mesmo assim, não ficou com desculpinha. Confiou no processo e agora... Ó o pezinho aqui, ó. Confiou no processo e agora pode sentir por si próprio que realmente vale a pena. Vale muito mesmo. Mas o fato é o seguinte. A jornada não acabou. Ela está só começando. Olha, faixa preta, eu estou ouvindo o Érico falar na minha cabeça. Cara, estou sentindo a sua voz aqui do meu lado. Afinal, a faixa preta também tem os seus graus. E eu estou ansioso para te ver conquistando graus ainda maiores. E assina Érico Rocha. Érico, para você, cara. Para você e para a sua equipe. É nosso, tá? É nosso. Toda a sua equipe. Você, sua força. Sua energia. Sua família. Sua esposa. Sua esposa. Seus filhos. Seu irmão. Enfim. Para todo mundo, cara. Você é um cara que está onde você está. Porque o seu desprendimento com aquilo que você faz é... Cara, eu tento, às vezes, modelar você em algumas coisas que você faz. Mas eu confesso que eu não consigo, cara. Eu ainda vou conseguir modelar algumas coisas que você faz. Mas você tem uma energia, um algo que realmente faz a gente ser o que a gente é hoje. Cara, obrigado pelo reconhecimento. Vamos abrir a placa agora? Então, vamos lá. Vamos abrir a placa agora. Vamos abrir. Ó, placa. Placa está aqui. Vamos tirar aqui do plástico. Nossa, meu. Ai, que ansioso que eu estou. Vamos lá. Vamos lá. Tirando aqui. Eu vou pegar com as duas mãos. Máximo de cuidado. Ó. Dentro do plástico ainda. 269. É o nosso número, a nossa marca. Eu sou 269 a conseguir este feito. E, sinceramente, para os meus amigos aí que a gente está participando lá do Plat, né? 6 em 7. Eu espero que vocês também consigam a sua. Que vocês consigam alcançar. Porque é muito mais do que uma questão financeira de valor. É uma questão que a gente está no caminho, cara. Nós estamos no caminho. Eu estou no caminho. Acho que a placa, a posição da placa é essa, né, Érico? Faixa Preta. Roberto Rodrigues, tá? Érico, um abraço para você. Para toda a família. Fórmula de lançamento. E, cara, você quer chegar no mil aqui, ó. O mil seu vai chegar. E vai ser em breve, cara. Agora, tenho certeza, tenho certeza, que logo, logo, o milésimo eu sei das suas metas. Eu sei dos seus propósitos. E sei que seus propósitos estão acima, muito acima do que uma questão financeira. Porque, como a gente bem sabe, você já falou várias vezes, não é mais o dinheiro que faz você levantar cedo todo dia. Não é o dinheiro. É ver os seus alunos conquistando. E eu estou conquistando. Sou seu aluno com muito orgulho. Eu, toda a minha equipe. João Paulo, João Marcelo, minha esposa Vilma, meu filho Caio. Enfim, toda a equipe nossa. Nós temos muito orgulho de ter você como nosso mentor. Você e toda a sua equipe. O Hugo. Eu não vou falar o nome das outras pessoas, senão vou esquecer de alguém. Mas eu tenho na minha retina, aqui na minha memória, a carinha de cada um de vocês. Que eu já tive a oportunidade de estar junto. E também das pessoas que estiveram com a gente lá no Plat. Estivemos aí em Brasília, né? Em um mês retrasado, né? E tem outros dois encontros. Cara, estou muito feliz. Obrigado. Um abraço, um beijo no seu coração. Muita paz, muita luz. E que o milésimo seu vai chegar. E vai ultrapassar. Tenho certeza disso. Fica na paz. Um grande abraço. Sucesso. E, ó. Tamo junto com a reflexologia. Lembro da foto que você tirou junto comigo lá no Plat. Você segurando os pezinhos, né? Foi muito massa. Muito legal. O que é que define aquilo que a gente é? Nossas conquistas? Essa semana eu recebi algumas conquistas. Chegaram pra mim essa semana. E eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhe. Certificado do CRT. Por mais um ano junto ao CRT. Certificado de terapeuta. Credenciado. Presente que eu recebi essa semana. Minha esposa Vilma me presenteou. Com mais um par de pezinhos. Pra poder trabalhar. E exercer melhor o ensino. Junto a vocês, nossos alunos. A Janete Santos me mandou. Esses produtos naturais. Que eu vou usar com muito carinho. Pra obter o melhor resultado dos produtos. E também nessa semana. Esse presente fantástico. Que a equipe do Érico Rocha me mandou. Por nós termos chegado a faixa preta. Dentro do projeto do Érico Rocha. Nós atingimos a meta. Estipulada dentro do faixa preta. Que é o faturamento de 2 milhões no ano. Exatos. Foi 2 milhões e 600 mil. No ano de 2023. Fruto de muito trabalho. De muita determinação. De muito empenho. No desejo realmente. De ensinar as pessoas. A fazer a reflexologia podal. A levar o alívio das dores físicas. Levar o alívio das dores emocionais. A ajuda nas pessoas. A ter faturamento. A ter renda. Esses são alguns dos meus troféus. Mas o maior troféu. Que eu possa ter recebido. Durante o ano de 2023. Durante todos esses dias. Esses momentos que a gente tem. Convivido junto com vocês meus alunos. É saber que. A reflexologia podal. O nosso método. SPO. Simples. Prático. Objetivo. Tem levado o alívio das dores para as pessoas. É isso. O que lá na ponta. Faz toda a diferença. Eu quero que você tenha essa diferença. Eu quero que você conquiste as suas metas. Ao longo desse ano. Dos próximos anos. Estou muito feliz. Quero que vocês todos. Sintam. A emoção. A alegria. De receber prêmios. Em função do seu desempenho. Em função da sua determinação. Em tudo aquilo que você faz. Seja você. Especialista naquilo que você faz. Se você está atendendo clientes. Dê o máximo seu. Dê o carinho. A atenção. Que o seu cliente precisa. Que assim. O seu desejo. De faturar dois mil reais por mês. Vai chegar. E a aluna. E o aluno. Que faz tudo aquilo que eu ensino. Dentro do nosso método. SPO. Simples. Prático. Objetivo. Fatura. Não só dois mil reais. Faturam mais. Nós temos alunas. Com quatro. Cinco. Temos alunas que chegaram. A dez mil reais. Com a reflexologia podal. Mas como isso é possível? Porque elas seguiram. A risca. Estão sendo fiéis ao método SPO. Simples. Prático. Objetivo. Esses são os meus troféus. E aqui tem o troféu seu também. Para você que está conseguindo. Alcançar os seus objetivos. O seu troféu está aqui também na minha mesa. A sua alegria. A dor que você tirou do seu cliente. É um troféu que está aqui na minha mesa. Quando você publica no Instagram. Agradece. Me marca no seu Store. E eu vejo as coisas acontecendo. Eu vejo o fruto do meu trabalho. No seu Instagram. Eu fico feliz. É o seu troféu na minha mesa. Então. Eu quero o seu troféu aqui na minha mesa. De que forma? Eu quero que você publique. Publique os seus resultados. Que você está tendo. Dentro das suas redes sociais. Lá no Instagram. Lá no Store. Publica lá. Publica os seus resultados. Quando eu vejo uma publicação. E os resultados. É o seu troféu na minha mesa. Grande abraço. Estou muito feliz. Fica com a gente. Tchau. Obrigado.